No momento do acidente, a chuva estava intensa. O capotamento ocorreu na PRC 280, em Tricleveland e Mariópolis. O motorista responsável pelo caminhão era Denilson José dos Santos, que relatou estar transportando uma carga de hortifruti, no sentido de Francisco Beltrão. Eu estava vindo, daí estavam vindo dois carros na minha frente. E daí o primeiro freou, porque não tem placa aqui no quebra-mola, o primeiro freou, e o segundo veio e freou, para mim não bater atrás dele, eu tirei fora, no que eu tirei fora, deslizou na grama e não teve o que fazer, não perdi a condição do volante. Felizmente, o motorista não necessitou de cuidados médicos após o acidente.